Olá, vai ser apresentado daqui a pouco em Brasília o plano operacional do setor aéreo para a Copa das Confederações. Vamos falar ao vivo com a repórter Isabela Azevedo, que está na ANAC em Brasília. Isabela, boa tarde. Olá, Daniela, boa tarde. Boa tarde a todos. O plano operacional aeroportuário para a Copa das Confederações, que vai ser anunciado daqui a pouquinho, foi elaborado pela Comissão Nacional de Entidades Aeroportuárias, a Conaero. A Conaero reúne as principais entidades públicas presentes nos aeroportos brasileiros, como é o caso do Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, e o Ministério da Saúde, por meio da Anvisa. Uma das ações que vai ser anunciada nesse plano é a criação de um centro de comando e controle na cidade do Rio de Janeiro. Esse centro, que vai funcionar 24 horas durante todo o torneio, vai acompanhar desde o desembarque, desde o pouso das aeronaves, até o desembarque dos passageiros, para garantir que tudo vai ocorrer bem no tráfego de passageiros durante a Copa das Confederações, torneio que vai acontecer entre os dias 15 e 30 de junho deste ano. Então, daqui a pouquinho, esse plano vai ser anunciado aqui na sede da ANAC, em Brasília, pelo ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco. Daniele. Obrigada, Isabela. E daqui a pouco a gente volta com a transmissão ao vivo da entrevista coletiva, em que será apresentado o plano operacional do setor aéreo para a Copa das Confederações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho